1, 2, 3 Meu bem, hoje você vai até de manhã O que a gente faz quando fica na lombra? Ai, ai, hoje você vai parar a noite Conheço seu jeito quando tu me pega Me puxa pra perto, louca, sabe o que eu quero Você, você me beija só, meu baby, eu te quero agora O que você deseja, eu tenho, sabe o que eu sei Me lembro, veja que beijo morde se eu assoprar Vai vendo, tu me chama de amor, baby, eu vou Vai vendo, se eu quiser mais um dentro, a casa é nossa Vai vendo, o tempo que tá correndo, baby, vem devagarinho Vai vendo, tu me chama de amor, baby, eu vou Vai vendo, se eu quiser mais um dengue, a casa é nova Vai vendo, o tempo que tá correndo, baby, vem devagarinho Devagarinho, baby, vem devagarinho Se não queres hanguear, queres vacilar e joder Não existe nivela porque em verdade já é nivela Se dejo de novo e diz que não lo queres ver Dizem que esta festa é pra mim, em verdade só se lo quero ver Tranquila que mais eu decomo, esse novio é um palomão E ela calou, tenho doutor, no tempo é tão rico que é só, no Tu tem uma bunda gostosa, tem uma bunda gostosa Mira lá pra que já tá poderosa, esse culo é outra coisa Vai vendo, essa sorte que eu tenho, tu me chama de amor Se eu quiser mais um dengue, a casa é nossa memória Tempo que tá correndo, baby, vem devagarinho Baby, vem devagarinho Baby, vem devagarinho Vamos lá no sol, baña no sol Se sente o calor, no existe o control Todo mundo en descontrol, bolera y alcohol Vamos lá no sol Sente a luz D'arela Carreira Connection Brasil, Porto Rico, tá Essa sorte que eu tenho, tu me chama de amor Se eu quiser mais um dengue, a casa é nossa memória Tempo que tá correndo, baby, vem devagarinho Baby, vem devagarinho Baby, vem devagarinho Tu me chama de amor, baby, eu vou Se eu quiser mais um dengue, a casa é nossa Tempo que tá correndo, baby, vem devagarinho Vamos lá no sol Enquanto é só mão E will Vem